Chegamos a 800 inscritos, muito obrigada! É muito bom ver o projeto começando a dar certo, mesmo sendo gente que não acredita muito. Muito obrigada mesmo. Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa flor gigante. É facinho, gente. Vamos aos materiais. Vou usar de material nove folhas de papel sulfite, tesoura, lápis e vou usar cola branca. Dá para usar também cola bastão, mas para quem for usar cola branca é legal ter um palito para ajudar a espalhar. Eu vou desenhar quatro pétalas de tamanhos diferentes. E para fazer a maior, eu peguei a folha de sulfite, dobrei ao meio e agora vou desenhar uma pétala usando a metade dessa folha. Agora eu vou recortar cinco pétalas usando esse molde. Eu achei que aqui ficou muito largo, então vou arrumar. Estou fazendo de olho mesmo. Agora que eu cortei cinco pétalas, eu vou dar um picote no meio da pétala aqui embaixo. Tá bom. Agora eu vou desenhar mais três pétalas em tamanho decrescente, de tamanho menor. Eu recortei três outras pétalas de tamanhos menores e vou recortar cinco pétalas de cada um desses tamanhos. Então, meninas, agora eu terminei de cortar todas as pétalas, né, de tamanho diferente. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a pétala maior. Vou dar aquele picote no meio, né, aqui embaixo. Agora eu vou juntar uma parte na outra aqui embaixo, tá vendo? Pra ficar com o formato de pétala mesmo. Vou passar cola e pra ajudar a espalhar, vou usar esse palito, como eu disse pra vocês. Esperar secar. Agora eu já fiz isso com todos. Colei aqui embaixo onde eu tinha cortado. E agora, com a ajuda do lápis, eu vou dobrar essa ponta pra trás. Pra ficar ainda mais com o formato... Mais parecido com o formato de pétala. Fazer isso com todas. É só dar uma enroladinha pra trás. Agora eu já dei essa leve dobrada pra trás em todas. E vou começar a colar todas as pétalas pra formar a florzinha. Primeiro, eu gosto de fazer assim, eu gosto de montar pra ter uma ideia de como vai ficar. Agora eu vou colar a segunda pétala maior. E dessa vez, eu vou intercalar, tá vendo? Onde tem a abertura das maiores, eu vou colar uma aqui. Meio que pra cobrir essa abertura entre as pétalas. E agora, eu vou pra terceira maior. Vou colar na frente dessa abertura entre as flores. Agora eu vou colar a menorzinha de todas. Agora, enquanto eu espero secar, eu vou fazer o miolo da flor. Pro miolo, eu vou dobrar uma parte da folha de sulfite. Vou recortar. Vou começar a fazer uns picotes, mas não até o final, tá? Um outro do mesmo tamanho. Vou usar esse pra medir. Agora, eu dobrei outras tiras de papel e vou picotar igual eu fiz nisso. Por quê? Quanto mais você conseguir picotar, mais cheio fica o miolo, fica mais bonitinho. Pra ir mais rápido, eu vou juntar os três. Vou cortar os três ao mesmo tempo. Agora, eu vou começar a dobrar. E aqui no final, eu vou passar cola. E vou começar a enrolar o próximo. Passar mais cola aqui. Começar a enrolar o próximo. Próxima tira. Próxima tira. E aí, você pode passar cola e ficar segurando, esperando secar. Ou, se para ser mais rápido, você pode passar um durex aqui no finalzinho. Eu vou ficar esperando secar. Por enquanto, eu vou arrumando isso daqui. Depois, é só passar cola aqui. Centralizar o miolo. Agora, é só esperar secar. E fica assim, ó. É muito bonitinho. É legal que dá pra fazer de outros tamanhos, de outras cores. E aí, você vai compondo o painel. Porque essa flor gigante ficou super em alta, né? Nesse ano. E ainda tá pra essas decorações Tumblr. Tipo, o cacto, o flamingo. Depois, eu quero tentar montar um painel pra vocês verem. Como que fica mais ou menos. Se vocês gostaram e quiserem dar like, fique à vontade. Se quiser, dá dislike também. Tudo isso. Dá like, dislike. Antes você viu. Pôs de quebrada. Muito obrigada. Mais uma vez, a todos que se inscreveram. A todas as visualizações. Se você quiser se inscrever, fique à vontade. E obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.